A segunda etapa aqui do nosso estudo é o balanceamento de equação química por oxirredução. Nós falamos no anterior sobre tentativa, agora vamos trabalhar mais profundamente oxirredução. Vamos pegar aqui, reação de oxirredução. Vamos focar? Fala assim. São reações que ocorrem a transferência de elétrons. Assim, para se efetuar seu balanceamento, é necessário que o número total de elétrons cedido na oxidação, no caso o redutor, tende a ser igual ao número de elétrons recebidos na redução pelo oxidante. Quer dizer, a energia de quem perde tem que se equalizar com quem ganha. Ganhou e perdeu. A mesma quantidade que você ganha é a que você perde. E vice-versa, no final tem que dar uma reação neutra, balanceada. Essa explanação foi tirada do material do positivo. Aí está a referência para que você possa estar consultando o material. Então, vamos trabalhar aqui uns exemplos de reação de oxirredução. Vamos analisar aqui um exercício que nos foi enviado. Exercício 1. Balancear a equação química abaixo. Para nós fazermos esse processo por oxirredução, vamos aqui instituir etapas. Primeiro, nós temos aqui reagente. Do outro lado, nós temos produto. A primeira etapa de qualquer balanceamento é você encontrar o NOX de cada um dos compostos. Então, aí nós temos os NOX de cada um. Professor, eu não sei fazer NOX. Repetimos aí. Assista os nossos vídeos. Eu vou colocar depois uma descrição do link para que você possa assistir os vídeos sobre NOX. Então, já que nós temos todos os NOX, vamos agora descobrir quem ocorreu oxidação e redução. Então, já que nós temos aí o NOX, vamos descobrir agora quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Primeira etapa, NOX. Está aqui. Segunda etapa, descobrir quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Primeiramente, vamos analisar. E outra coisa, pessoal, usando sempre o nosso referencial, que é o nosso gráfico de oxirredução. Vamos analisar aqui o alumínio. O NOX dele no reagente é zero. Agora, no produto, o NOX dele passou para quanto? Para três. Sofreu oxidação ou redução? Vamos trazer ele aqui para o nosso esquema. Então, olha, o alumínio era zero. Ele foi para mais três. Ele está andando para onde? Para a direita. Zero para mais três foi para a direita. Se ele vai para a direita, então, o alumínio sofreu o quê? Oxidação. Se ele sofreu oxidação, então, ele é quem? Ele é o agente redutor. Agora, de zero para três, ele é o agente redutor em quantos elétrons? Em três elétrons. Mas eu queria chamar uma atenção bem aí. Quantos alumínios eu tinha antes no reagente? Um átomo só. Depois, no produto, eu tenho quantos átomos? Dois. Então, quer dizer, são três elétrons para cada átomo. Se aqui eu tenho dois átomos, então, no final, eu vou ter três vezes dois, seis. No total, o alumínio vai sofrer uma oxidação, não em três, mas em seis elétrons. Porque antes eu tinha um alumínio, agora eu tenho dois alumínios no produto. E é três para cada um. Se são dois, então, vai dar seis. Beleza? Vamos seguir. Vamos analisar agora outra mudança. Vamos analisar o bário, que é mais dois. Agora, depois, no produto, ele era mais dois, passou para zero. Vamos aqui para o nosso esquema para saber o que aconteceu. Ele era dois, se deslocou para a esquerda e chegou até zero. Então, se eu estou indo para a esquerda, eu estou sofrendo o quê? Estou sofrendo redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Agora, ele é o agente oxidante em quantos elétrons? De zero para dois, ele andou em quanto? Dois elétrons. Eu tenho um átomo de bário antes, um átomo de bário depois. Como é igual, então, nós igualamos. Então, eu não preciso fazer multiplicação por um. Então, descobrimos a oxidação e a redução. Agora, para balancear, nós temos duas regras. A primeira regra vai falar o seguinte. O valor de elétrons encontrados na oxidação deverá ser colocado no reagente, em específico, na fórmula que vai sofrer a redução. O que é isso? O valor que eu encontrei aqui na oxidação, que foi 6, esse 6 vai ter que ser colocado no reagente. Fica a dica. O valor da oxidação vem sempre para o reagente. E esse valor vai ser colocado sempre na fórmula que vai sofrer redução. No caso, o alumínio oxidou, o bário reduziu. Então, o valor aqui da oxidação vai para esse produto que vai sofrer redução. Então, esse 6 vai ter que ser colocado para o bário. Aqui. Então, a oxidação sempre vai buscar a fórmula no reagente. Que fórmula é essa? Aquela que vai sofrer redução. A segunda regra. O valor de elétron de quem sofreu redução deverá ser colocado no produto na fórmula que sofreu a oxidação. Então, olha só. O bário sofreu redução em 2. Quem sofre redução, o valor deve ser colocado no produto da equação. Agora, em quem? Em quem vai sofrer a oxidação? O alumínio sofreu oxidação. Então, esse valor da redução vai ser colocado para o alumínio, só que no produto. Então, esse 2 vai ser colocado aqui, no alumínio. Então, a regra é essa. O valor da oxidação coloca em quem reduziu no reagente. O valor da redução coloca em quem sofreu oxidação no produto. É trocado. E agora? Como é que eu faço para descobrir o restante dos compostos que vão ser balanceados? Eu uso agora o processo de tentativa para igualar. Vamos começar aqui pelo alumínio. O coeficiente é 2. Eu tenho quantos átomos? 2. Então, você vai fazer a seguinte multiplicação aqui. Você vai pegar... Deixa eu usar aqui um esqueminha. Então, você vai pegar... 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 alumínio aqui no produto. Então, eu vou ter que ter 4 no reagente. Então, 4 alumínio. 2 vezes 2, 4. Deixa sempre o oxigênio e hidrogênio por último. Vamos ver o bário. Quantos bários eu tenho aqui? 6 bários. Então, do outro lado, eu tenho que ter 6 também. Agora, observa o oxigênio. Esse 2, ele vale para o alumínio e ele também vale para o oxigênio. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 oxigênio no produto. Então, eu tenho que ter quantos oxigênios no reagente? 6 oxigênio também. Então, oxigênio e hidrogênio, eles vão se balanceando sempre de acordo com as equações. Agora, eu queria só trazer mais uma informação. Observe que todos os coeficientes estequiométricos podem ser simplificados. Então, quando der para simplificar, você simplifica os coeficientes. Aqui, todos são divisíveis por 2. Então, eu posso trabalhar a seguinte situação. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, essa daqui é a equação balanceada que este exercício está pedindo. Vamos para outro? Vamos aqui para o exercício 2 que nos foi enviado. Ele é um exercício aqui do material da Sesgan Rio, do Rio de Janeiro. Ele fala assim, dada a equação, aí ele dá a equação, aí ele pede, apresente os seus coeficientes na ordem em que aparecem após o balanceamento. Ele quer saber qual é a ordem. Primeiro passo, a nossa equação está aqui. Nas etapas, primeira etapa, o NOX. Então, todos os NOX. Depois que eu encontro os NOX, eu vou verificar aquilo que houve mudança nos NOX. O manganês aqui era mais 4. depois da reação, ele ficou com mais 2. Vamos para o esquema? Então, ele era, ele era aqui, 4, ele era mais 4, e aí ele foi para mais 2. Então, observa. Ele saiu de 4 para 2, então ele veio para a esquerda. Quem está à esquerda sofre, então, redução. Quem sofre redução é o agente oxidante. Então, olha, ele era 4, foi para 2, variou em quantos elétrons? Variou em 2 elétrons. Eu tinha um átomo de manganês antes, um átomo de manganês depois. Vamos aqui na sequência. O zinco. O zinco é zero. Após a reação, o zinco foi para quanto? Foi para 2. Então, vamos aqui analisar o que aconteceu com ele. Então, olha, ele era zero, o zinco era zero. Foi para quanto? Para mais 2, olha. Ele foi para mais 2. Então, aqui, nesse caso, ele andou para onde? Andou para a direita. Se ele vai para a direita, ele sofre, então, oxidação. Quem sofre oxidação? A gente redutou. Eu tinha um átomo de zinco antes, um átomo depois. Então, de zero para 2, ele variou em 2 elétrons. Agora, vamos aqui trabalhar o nosso princípio de balanceamento. analisando a situação aqui. O que a regra nos diz? Primeira regra, o valor da oxidação vai ser colocado do lado do reagente em quem vai sofrer redução. Então, olha só. A oxidação foi do zinco, que foi em quanto? 2. Só que quem sofre oxidação, o valor da oxidação é colocado em quem vai sofrer a redução. No caso, quem vai sofrer redução é o manganês. Então, o valor da oxidação é colocado do lado do reagente em quem vai sofrer redução. Então, no manganês, nós vamos colocar 2. oxidação vai para a redução do lado do reagente. Quem está sofrendo redução? O valor da redução vai para a oxidação do lado do produto. Então, esse 2 aqui da redução do manganês, ele passa para quem está sofrendo a oxidação, só que no produto. Nessa fórmula aqui. eu vou transferir esse 2 para o zinco. Então, é invertido. O valor da oxidação vai para a redução no reagente. O valor da redução vai para a oxidação no produto. Aqui a regra 2. agora, vamos fazer o balanceamento completo. Vamos começar pelo manganês ou pelo zinco? Qualquer um dos dois você pode começar. Então, olha só, vamos pegar aqui a situação. Quantos manganês eu tinha aqui? 2 manganês do lado do reagente. Então, eu tenho que ter 2 também. Pronto, 2 manganês, 2 manganês. Quanto zinco eu tenho aqui no produto? 2. Então, eu tenho que ter 2 aqui no reagente também. Agora, falta pegar o cloro, né? Então, se eu tenho o cloro e o hidrogênio e o oxigênio eu vou para a regra manganês, zinco, cloro ou vice-versa mas deixa sempre hidrogênio e oxigênio por último. Agora, vamos pegar aqui uma situação. Esse 2 ele vale para o manganês e vale para o cloro também. Então, eu tenho aqui 2 vezes 2 átomos. 2 vezes 2 4 eu tenho 4 cloro 4 átomos de cloro nessa fórmula e aqui também eu vou ter 2 vezes 2 4 também 4 átomos de cloro. Então, na reação 4 mais 4 8 eu tenho 8 cloro no produto então, eu tenho que ter 8 cloro aqui no reagente para poder balancear. falta agora olhar só o hidrogênio e o oxigênio aqui quantos hidrogênios eu tenho aqui? 8 hidrogênios se eu tenho 8 hidrogênios de cá eu tenho que ter 8 de cá também agora que número vezes 2 vai dar esse 8 que eu preciso? 4 então, nesse caso aqui eu vou colocar 4 agora eu chamo a atenção de vocês para o balanceamento agora por último do oxigênio vamos ver quantos oxigênios eu tenho esse 2 vale para o manganês e vale também para o oxigênio então aqui do lado do reagente 2 vezes 2 4 eu tenho 4 oxigênio e aqui olha como é que fechou 4 oxigênio também então, ela ficou totalmente balanceada ela ficou totalmente balanceada agora vamos observar os coeficientes eles têm divisor comum? tem então eu posso dividi-lo por 2 que é uma forma de você simplificar os coeficientes estequiométricos então cuidado às vezes você está respondendo uma questão você acha os valores e vai lá no marca x e não é os valores que você achou antes de você apagar tudo e começar você vê se dá para simplificar todos pelo mesmo número no caso aqui todos dá para dividir por 2 então eu vou pegar 2 por 2 que vai dar 1 8 por 2 que vai dar 4 2 por 2 que vai dar 1 2 por 2 que vai dar 1 2 por 2 que vai dar 1 e 4 por 2 que vai dar 2 então essa é a equação balanceada que esse exercício da Sesc Grand Hill pede agora e essa sequência numérica? a sequência numérica nada mais é do que 1, 4, 1, 1, 1 e 2 é só ir na questão e marcar o terceiro exercício que nos foi enviado ele fala o seguinte na equação trouxe aí a reação não balanceada essa equação ela tem 3 focos primeiro o que é que você acha? o agente oxidante depois o que é que você acha? o agente redutor e depois ele quer o que? os coeficientes tequiométricos vamos lá o passo a passo primeira etapa NOX já está tudo aí vamos ver agora no nosso esquema o que que aconteceu? do lado de cá você pode perceber que o bromo era 5 do outro lado o bromo passou para 0 quer dizer de 5 para 0 o que que aconteceu? oxidou ou reduziu? vamos para o esquema eu estava então com 5 positivo e fui para 0 eu andei para a direita ou para a esquerda? para a esquerda se eu ando para a esquerda então eu estou sofrendo quem? redução quem sofre redução é quem? o agente oxidante agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa ele saiu de 5 para 0 então quantos elétrons aí de diferença? 5 elétrons ah professor o bromo aqui era 1 então aqui passou para 2 então vou ter que multiplicar por 2? não eu queria abrir um parêntese bem aqui na minha explicação observa que o bromo ele estava perdendo 5 ele foi para 0 quer dizer ele liquidou a fatura não está devendo mais quer dizer ele se estabilizou ficou pronto então o átomo ele ficou pronto ele não precisa ser multiplicado isso olha o parêntese se ele estiver do reagente para o produto toda vez que ele zerar no produto sendo ele redução você não precisa fazer a multiplicação pela quantitativa de elétrons de átomos repetindo toda vez que o átomo sofrer redução e a quantidade de átomos mudar aqui era 1 átomo e aqui passou para 2 átomos e o resultado do nox for 0 quer dizer ele ficou estabilizado eu não preciso pegar esse 5 e multiplicar pelo 2 tá agora vamos supor se aqui não fosse 0 fosse outro nox aí eu tinha que multiplicar por 2 ok agora vamos aqui para a nova situação vamos analisar aqui o enxofre que era 4 ele passou para o outro lado de 4 foi para 6 o que aconteceu correndo bola ele era 4 foi para 6 ele está andando para a direita quem anda para a direita está sofrendo o que oxidação se ele está sofrendo oxidação então ele é o agente redutor de 6 para 4 ele está reduzindo o quanto 2 vamos ver aqui eu tinha um átomo de enxofre antes um átomo de enxofre depois então tá ok não preciso multiplicar aqui por 1 beleza agora então vamos fazer aqui a nossa mudança tá agora presta atenção regra 1 quem sofre oxidação o valor vai para o reagente em quem está sofrendo redução é como se eu falasse assim ó a oxidação vai para o reagente mas professor aonde é que eu vou pôr esse valor em quem está sofrendo redução oxidação o valor você põe no reagente da equação que é antes da setinha e esse valor deve ser colocado em quem está sofrendo redução no caso a redução aqui ó é o HBrO3 então esse 2 vai para o HBrO3 o valor da oxidação o valor da redução pela segunda regra o valor da redução deve ser colocado do lado do produto em quem está sofrendo oxidação então a regra é essa pessoal então o 5 da redução vai para quem está sofrendo oxidação no produto é como se eu falasse assim o valor da redução vai para o produto em quem em quem sofreu oxidação no caso aqui H2SO4 o valor da oxidação vai para o reagente em quem em quem sofreu redução no reagente então aqui eu já tenho os dois valores que eu descobri pela redução e pela oxidação o 2 e o 5 o restante agora é só você fazer a adequação como é que eu posso fazer essa adequação quantos enxofres eu tenho aqui vamos analisar quantos enxofres vamos analisar aqui quantos enxofres eu tenho eu tenho 5 enxofres se eu tenho 5 enxofres de cá eu tenho que ter 5 enxofres de cá também ficou pronto bromo quantos bromos eu tenho de cá eu tenho 2 bromo então de cá eu tenho que ter 2 também ah mas eu já tenho 2 para ficar bonitinho o coeficiente nós colocamos 1 1 vez 2 2 porque tem que ter o coeficiente nem que seja porque vai que a tua questão lá seja de marcar e tenha 1 né agora já que eu peguei o bromo já que eu peguei o enxofre o próximo oxigênio ou hidrogênio hidrogênio tá então vamos analisar uma situação bem aqui deixa eu apagar aqui para começar vamos analisar os hidrogênio antes e depois hidrogênio antes eu tenho 2 hidrogênio depois deixa eu apagar aqui hidrogênio depois hidrogênio depois eu tenho 2 vezes 5 eu tenho 10 depois então se eu tenho 10 hidrogênio depois eu tenho que ter 10 hidrogênio antes eu já tenho 2 mas observa que tem outro bem aqui então que número vezes 2 para somar com 2 dá 10 como assim eu vou ter que pôr um número aqui para multiplicar com esse 2 o resultado tem de somar com esse 2 e tem que dar 10 ah professor é 4 perfeito 4 vezes 2 8 com mais 2 daqui 10 então de cá eu tenho 10 também então os hidrogênio estão prontos vamos apagar aqui e vamos visualizar os oxigênio quantos oxigênio eu tenho antes vamos lá ó o 2 vale para o H para o Br e para o O então 2 vezes 3 6 aqui 5 vezes 2 10 aqui 4 4 O então só 4 então somando tudo aqui eu vou ter 16 20 eu vou ter 20 antes 20 oxigênio agora quantos eu vou ter depois ó 5 vezes 4 20 então ficou o que? balanceado tá é isso então a nossa equação ela ficou toda balanceada agora eu queria chamar a atenção de vocês aqui os coeficientes eles tem coeficiente comum? não o 2 o 5 o 4 o 1 e o 5 eles não tem divisores comuns então vamos voltar lá para ver as respostas né uma por uma ele perguntou aqui agente oxidante o agente oxidante foi quem? HBRO3 ah professor mas ele foi tá ele sofreu redução mas ele perguntou agente oxidante o agente oxidante é quem tem redução então agente oxidante HBRO3 agente redutor foi quem sofreu oxidação SO2 qual são os coeficientes estequiométricos os valores do balanceamento 2 5 4 1 e 5 beleza espero aí que tenha ajudado isso é um Obrigado.